Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 263 da nossa leitura da palavra em ordem cronológica, nós vamos ler o livro de Ageu. Capítulo 1, versículo 1, identifica o autor do livro como sendo o profeta Ageu, e foi escrito em aproximadamente 520 a.C. Ageu buscou desafiar o povo de Deus com respeito às suas prioridades. Ele os chamou a reverenciar e glorificar a Deus através da construção do templo, apesar da oposição local e oficial. Ageu os exortou a não desanimar, porque este templo não seria tão ricamente decorado como o de Salomão. Ele os exortou também a abandonar a impureza de seus caminhos e a confiar no poder soberano de Deus. O livro de Ageu é um lembrete dos problemas que o povo de Deus enfrentou naquele momento, de como as pessoas corajosamente confiaram em Deus e como Deus providenciou para suas necessidades. Será que o povo de Deus vai reavaliar suas prioridades, tomar coragem e agir com base nas promessas de Deus? Bem, Deus buscou advertir as pessoas a ouvir as suas palavras. Ele não apenas os advertiu, mas também ofereceu promessas por meio de seu servo Ageu, a fim de motivá-los a segui-lo. Porque o povo de Deus inverteu suas prioridades e não colocou Deus em primeiro lugar em suas vidas, Judá foi enviado para o exílio babilônico. Em resposta à oração de Daniel e como cumprimento das promessas de Deus, o Senhor dirigiu o rei persa daquela época, Ciro, a permitir que os judeus que estavam no exílio voltassem a Jerusalém. Um grupo de judeus retornaram à sua terra com grande alegria, colocaram Deus em primeiro lugar em suas vidas, adoraram-no e começaram a reconstruir o templo de Jerusalém sem a ajuda do povo local que vivia na Palestina. Sua fé corajosa encontrou a oposição da população local, bem como do governo persa, por cerca de 15 anos. Tal como acontece com a maioria dos livros dos profetas menores, Ageu termina com promessas de restauração e bênção. O livro de Ageu chama a atenção para os problemas mais comuns que as pessoas enfrentam ainda hoje. Ageu nos pede para examinar nossas prioridades a fim de vermos se estamos mais interessados em nossos próprios prazeres do que em fazer a obra de Deus. A rejeitar uma atitude derrotista quando nos deparamos com oposição ou situação desanimadora, a confessar nossos fracassos e buscar viver uma vida pura diante de Deus, a agir corajosamente por Deus porque temos a certeza de que Ele está sempre conosco e está em pleno controle de nossas circunstâncias e descansar seguros nas mãos de Deus, sabendo que Ele vai nos abençoar abundantemente quando servirmos fielmente. Bem, vamos à leitura? Serão apenas dois capítulos. Capítulo 1 Ageu exorta o povo a reconstruir o templo. No segundo ano do reinado de Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco, comem, mas isso não chega a matar a fome, bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos, põem roupa, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que eu fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por que? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus retém o seu orvalho, e a terra não produz os seus frutos. Fiz ver a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. O povo atende ao Senhor. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadá, que o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo, atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, Eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadá, que o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, Seu Deus. Era o vigésimo quarto dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dario. Capítulo 2. A glória do novo templo. No segundo ano do reinado de Dario, no sétimo mês, no vigésimo primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo, Fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadá, que o sumo sacerdote, e a o remanescente do povo, dizendo, Quem de vocês, que tenha sobrevivido, contemplou esse templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz, Seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadá, que eu sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês, quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês, não tenham medo. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, daqui a pouco, mais uma vez eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. A infidelidade do povo é repreendida. No vigésimo quarto dia do nono mês, no segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, peça aos sacerdotes que decidam a seguinte questão relacionada com a lei. Se alguém leva carne santificada na borda de sua roupa, e ela vier a tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado? E os sacerdotes responderam, não. Então Ageu perguntou, se alguém que se tornou impuro pelo contato com um cadáver, tocar em qualquer dessas coisas, ficará ela impura? E os sacerdotes responderam, sim, ficará impura. Então Ageu continuou, assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é impuro. Agora, considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia. Antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor, antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de trigo esperando encontrar vinte medidas, e havia somente dez. Vinha ao lagar para tirar cinquenta medidas, e havia somente vinte. Eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, em tudo que vocês fizeram, mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Por isso, desde o dia de hoje, desde o vigésimo quarto dia do nono mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem no seguinte, ainda há sementes no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romanzeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. A promessa do Senhor a Zorobabel. A palavra do Senhor veio pela segunda vez a Ageu, no vigésimo quarto dia do mês, dizendo, fale a Zorobabel, o governador de Judá, farei tremer o céu e a terra, derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei os carros de guerra e os que andam neles. Os cavalos morrerão e os seus cavaleiros matarão uns aos outros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomarei você, Zorobabel, filho de Salatiel. Você que é meu servo, diz o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu o escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã.